CRIMINOSOS ESPECIALIZADOS EM ROUBAR CARROS DE LUXO Os veículos com alto valor de mercado eram roubados principalmente no bairro Moinhos de Vento, área nobre de Porto Alegre e na zona sul da capital. Ô meu, eu tô aqui na Padre Chagas, aqui já vi 30 naves aqui pra nós, só por te vir aqui pegar elas. Como vocês podem verificar nos áudios que estão sendo liberados, eles tinham a preferência de roubar carros de luxo, né, caminhonetas e SUV com valor econômico agregado, eles deixavam esses carros esfriar aqui na capital e durante a madrugada, normalmente portando uma placa Mercosul falsificada, esses carros iam em direção a Santa Catarina. O principal receptador de carros roubados do Rio Grande do Sul foi preso lá em Santa Catarina, ele é gaúcho, foi preso no município de Palhoça e tá sendo conduzido neste momento até a sede do DEIC aqui em Porto Alegre. A quadrilha ostentava os roubos nas redes sociais e era ousada. Toda vez que eu saio eu não volto de mão vazia. Repare nesse outro áudio. Esquece, pai, esquece, a única equipe do Rio Grande do Sul a pegar a tigua blindada, pai, esquece. A investigação começou há um ano. A equipe da Record TV acompanhou a prisão de um integrante da quadrilha. A polícia veio até esta casa aqui em Viamão em busca de um dos suspeitos de participar dos roubos aos veículos de luxo em Porto Alegre. Ele é apontado como o homem que utilizava uma arma e abordava os proprietários dos veículos em bairros como Moinhos de Vento e também na zona sul da cidade. Essa era a primeira etapa da ação desta quadrilha em Porto Alegre. Depois, os veículos eram repassados para outros integrantes da quadrilha responsáveis pela clonagem dos veículos. E aí depois, era feita toda a adulteração das placas e também do chassi dos carros para que eles fossem vendidos novamente ao preço do valor de mercado na Grande Florianópolis. Esses carros de luxo mais caros, eles, regra geral, não são desmanchados. Eles têm os sinais identificadores adulterados, que é a clonagem, que a gente chama popularmente, passando por numeração de placa, uma placa Mercosul falsificada, numeração de chassi, numeração de motor e numeração de vidros. Eles adquirem um documento falsificado desse carro e muitas vezes esses carros são passados, inclusive, para outras quadrilhas especializadas em delitos patrimoniais mais graves, como, por exemplo, roubos a estabelecimentos comerciais ou roubo de carga, enfim. Neste outro trecho interceptado pela polícia, um criminoso debocha, dizendo que tem anos de atuação no mundo do crime. Ô, mano, essa parte aí tu deixa pra mim, pai. Eu nunca perdi um assalto, pai. Tenho anos de profissão. O melhor cara que podia estar fazendo essa mão pra ti sou eu. Fica sereno. Os suspeitos presos nesta segunda-feira já estavam identificados há quatro meses, mas a justiça demorou para expedir os mandados de prisão. Neste caso específico, nessa investigação, houve uma discussão em relação à competência, né, e aí demorou um pouco para que esses mandados fossem deferidos, houve uma questão de determinação por parte do Tribunal de Justiça para ver qual juízo era o competente, mas, enfim, foram deferidos os mandados, todos os mandados pedidos foram deferidos. Uma operação muito importante, né, são indivíduos que agem à mão armada, eles agem com violência, e a gente espera que agora eles fiquem presos por um bom tempo, né. A chamada Operação Réplica contou com 80 policiais civis do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.